E já faz tempo que eu não abenço Conto a todos os amigos Esse segredo Durmo sozinho Parece que a cama tem espinho Eu me viro de lado Permaneço calado O amor me faz sofrer O amor me faz sofrer Eu tento fingir E você está aqui E as lágrimas que caem No travesseiro Pensando em você Passo a noite inteira E as lágrimas que caem no travesseiro Passo a noite Imaginando Prendê-la em meus braços Noite sofrida É uma noite Sem vida A solidão Te levou Minha amada querida A solidão A solidão Te levou Minha amada querida A solidão آgrimas que caem no travesseiro A viagem que acho A é a dor Legenda Adriana Zanotto